Olha, o helicóptero da Band já está nos céus de São Paulo e pertinho do shopping Tamboré, demora dois minutos para chegar ali. Marcelo Moreira está embaixo com as imagens, tem alagamento em frente do shopping, mas o shopping foi assaltado na base da metralhadora, o shopping Tamboré. A avenida aí está completamente alagada, já melhorou, já escoou um pouquinho, mas o shopping foi assaltado na base de metralhadora. Eu moro aí um tempão, não ouviu falar de assalto a shopping, quanto mais metralhadora. Tem característica de crime organizado, porque parece que foi usado metralhadora, sei lá se é verdade ou não, mas foi assaltado uma loja, acho que da Claro. Isso é coisa de crime organizado que rouba celular, que tem mercado fácil e que eles mesmos usam dentro de presídio e daí por diante. Essa é a loja da Claro que foi roubada e parece que na base da Betranca. Comandante Beatriz Bisco, eu fiquei sabendo que a senhora está grávida. Em primeiro lugar, parabéns a senhora. Menino é menino ou não quer saber? Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos que nos escutam. Pois é, Datena. É uma novidade grande aí para a família, né? É uma menininha. Opa! Já tem nome? Já tem nome escolhido? Ela já tem nome. Ela já tem nome. Como é que é? Até a Helena, que vai chegar em breve. Helena, bonito nome. Saúde para ela. Muita saúde para ela. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Datena? Mandante Beatriz Bisco, por gentileza, roubaram o shopping Tamboré. Reféns de roubo do shopping Tamboré. Bandidos com metralhador e depois fuga. Como é que foi isso tudo, comandante Beatriz Bisco? Isso mesmo, Datena. A gente, a Polícia Militar foi acionada por esse roubo que já tinha acontecido, né? Então, a gente recebeu a ligação 90, os policiais se deslocaram até o local para verificar a circunstância que eles aconteceram. Foi mesmo uma loja da Claro. A gente tem informação de que três indivíduos entraram nessa loja. Um deles estava armado de metralhadora. Como você falou, a gente não sabe se é verdadeira, se é um simulacro, mas a gente sempre trabalha com a hipótese de que é uma arma real, né? Eles levaram os celulares, renderam os funcionários que estavam ali na loja, levaram os celulares que estavam expostos e fugiram num veículo, num siena, que posteriormente foi encontrado, abandonado ali, próximo do shopping, na saída da Castelo Branco. A PM compareceu no local, né? Tem feito as buscas ali na região para ver se localiza esses três indivíduos e para ver se a gente consegue também o circuito de imagens lá do interior da loja e para ver se a gente consegue as características certas aí dos indivíduos para tentar localizar esses três infratores. Eu não sei se o secretário está me ouvindo já. Está me ouvindo, secretário Derrit? Está me ouvindo? Alô, secretário Derrit? Estão reunidos o Derrit, o Arthur Dijan e o Nico, mais o meu grande amigo Sarrubo, procurador-geral do Estado, vai há mais dois anos como procurador e é muito bom. O secretário Derrit está me ouvindo ou não? Alô, secretário? Alô, alô? Alô, responda. Será que o meu telefone não é claro? Será que é saltar? O chip do meu telefone? Vocês estão ouvindo? Ah, caiu a linha, por isso que não dava. Vou ligar de novo aqui. Mas, comandante Beatriz Bisco, teve alguém ferido aí ou não? Não, Datena, graças a Deus, não tem ninguém ferido nessa ocorrência. Infelizmente, os indivíduos fugiram, a Polícia Militar foi acionada depois que aconteceu o crime, mas as buscas seguem lá nas proximidades para ver se a gente localiza esses três indivíduos. É sempre importante lembrar se alguém tem alguma informação a respeito dessa ocorrência, dos indivíduos envolvidos, sentido tomado, características, que possa ligar o 190 ou o 181 e passar as informações para a Polícia Militar, que com certeza vai atrás desse escrito.